Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora de que galera, combo do babado, fala de quem? Dani Mendes e Sarah Kellen, começando com a Dani Mendes, sim gente, Dani Mendes soltou lá nos seus stories que dando uma olhadinha nos stories passados, bateu aquela saudade da casa antiga, gente, a casa do condomínio, sim gente ela disse que o ser humano nunca está satisfeito com nada, quando ela estava lá só reclamava porque a casa era grande era difícil de arrumar, mas hoje ela sente falta e está morrendo de saudade daquela casa, pois é Brasil e que o ser humano é muito complicado, né? Mas ela falou que às vezes tem que dar 5 passos pra trás pra dar mil pra frente e as reclamações não parou por aí não, gente, parece que o Tutube não está lá essas coisas para a Dani Mendes ela falou que ela ama, que é o trabalho dela, mas está cada dia mais complicado gravar pra lá ela faz é porque é por amor mesmo e ela falou que vai ter uma mudança no canal, sim gente, seus vídeos agora vão ser mais curtos ela pretende colocar vídeo de 20 minutos, no máximo 25, porque ela disse que o povo não está assistindo e talvez com vídeo mais curto, talvez a sua audiência volte, gente, pois ela está se dedicando muito pra colocar vídeo todos os dias, mas não está tendo o retorno desejado pois é, né? Como ela mesmo falou, o ser humano é complicado, nunca está satisfeito com nada e agora vamos falar de quem, gente? Sara Kellen que fez mais uma caixinha de perguntas lá no Instagram e uma seguidora perguntou por que, gente, ela está evitando falar sobre o chá revelação se aconteceu algum imprevisto e ela, mais uma vez, gente, se rentou um pouquinho, sim ela falou que, no momento, não está preocupada com o chá e sim com a saúde dela e do baby pois apareceram essas manchinhas no corpo e ela não sabe se realmente o bebê está bem então ela falou que a última coisa que está preocupando é o sexo do baby primeiro ela quer saber se eles estão bem e depois vem o chá revelação que ela não está tão preocupada com isso no momento e não, não tem uma data e quando tiver vem contar para suas escritas e seguidoras e também foi perguntado se ela já tinha o nome do baby e ela falou que de menino, sim só que de menina tem um, mas não decidiram ainda então está nesse impasse do nome da menina caso o baby for desse sexo, não é mesmo? pois é, gente, ela faz caixinha de perguntas mas acaba se irritando com algumas perguntinhas inclusive do chá, que ela está evitando e sempre quando faz caixinha, fala para não perguntarem sobre isso mas não tem jeito, não tem para onde fugir o povo quer saber do babado, confusão e gritaria então é isso, tichucas o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com Deus bye bye e até a próxima